A TV Diário se faz presente aqui também com as homenagens da jornalista Silvana Frota também através do jornalista que nós já conversamos aqui, o chefe de jornalismo da televisão que é o Roberto Moreira e eu encontrei agora uma das figuras queridas, uma das figuras simpáticas e que nos ajuda a mostrar ao Ceará como de fato ele realmente é para todo o Brasil e para fora do Brasil um homem já bastante conhecido, já vi várias vezes na televisão e também o próprio Diário do Noroeste ela é editora do Diário Regional, é o Baquino, o que significa para você esse momento onde os prefeitos estão sendo homenageados pelo trabalho na ação social e você como jornalista, pessoa que também tem um contato direto com a cultura do interior do estado do Ceará que conhece de perto a cultura, a ação também dos nossos gestores públicos, é o Baquino? Júnior, a gente se sente feliz em participar de um momento como esse, um momento de reconhecimento a um trabalho que é feito, que é desenvolvido no dia a dia em cada município um trabalho voltado para assistência social, que é de fundamental importância para o desenvolvimento no interior do estado e a gente que está mostrando sempre os problemas, as potencialidades, o turismo, a vida, o cotidiano das cidades do interior cearense a gente aplaude uma iniciativa como essa, porque além de estimular outros municípios que não foram premiados nessa ocasião reconhece o trabalho daqueles que estão desenvolvendo ações voltadas para o desenvolvimento dos municípios O município de Ipu é um dos municípios importantes do estado do Ceará quando é que o Diário Regional vai passar por lá para mostrar a cultura do nosso povo, mostrar aquele ponto turístico que não é só a Bica e outras coisas, mas não só o Ipu, mas também outras regiões da Serra eu sei que vocês já passaram algumas vezes por lá, mas sempre é gratificante para nós receber a equipe do jornal da TV Diário lá na nossa região, que ajuda a mostrar a nossa terra, o nosso povo e a gente fica assistindo com alegria, com expectativa e as pessoas que moram fora nos comunicam como é que vocês vão lá de novo? Bem, nós temos uma pauta diversificada e os nossos repórteres fazem rotas pelo interior mas com certeza em breve nossa equipe estará novamente no Ipu nós já mostramos algumas ações desenvolvidas no município e também a questão do turismo que é fantástico, a natureza é belíssima e a gente espera em breve estar retornando para mostrar outras atividades desenvolvidas no Ipu o próprio turismo e as potencialidades daquela região tão bela El Baquino, parabéns pelo seu trabalho, continue brilhando na TV Diário Brasil Afora mostrando o interior do Ceará, o interior do Brasil, como de fato realmente é Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, de conversar com você falar também um pouco do trabalho da TV Diário que vem aí mostrando o Ceará de uma outra forma, né? Vem aí mostrando a cara do Ceará para o Brasil como as pessoas lá fora ainda não tinham conhecido El Baquino E aí